Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos trazer a parte 9 da história da Luna, né? Luna não, gente, da Serena. Eu já estou até confundindo, porque hoje falaram mais da Luna do que da Serena, né? Mas enfim, vamos para o vídeo, é isso. Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e vamos para o vídeo. Eu sou o Rafael, com um amigo, desce um desastre, nem de inimigo, viu? Manda essa cara com a Cristina, se soubesse a cobra que é... Que ideia é essa? É muito perigoso ficar mergulhado nos próprios sonhos, Rafael. Perigoso por quê? As fantasias são como teias que prendem a alma de um homem. Nossa, gente, como esse amor estragar prazer, o Rafael estava tão feliz, que dá até tristeza. Faz a mente mergulhar na escuridão. Está novamente querendo me dizer que estou a um passo da loucura. Você perdeu a mulher que mais amou na vida. É, meu filho perdeu, mas ele chamou tanto por ela e esperou tanto que ela voltou. A cicatriz nunca se fechou. Sonha tanto com ela que acredita que ela possa voltar no corpo de outra. Quem disse que não pode? A voz da razão. Amor como que você teve é único. Ai, Rafael, não tem jeito. Não se explica pra ele, porque ele não vai a critério, mas ele vai dizer que você não está doido. Mas existe um outro tipo de amor construído no dia a dia. Acredita que posso construir esse amor com Cristina. Mas, gente, e daí? Já que ele acha que a Serena não é aluna, caça a caçareira, então, do mesmo jeito. Pela sua saúde mental é preciso tentar. Ninguém volta do outro lado da vida em busca de um amor perdido. A vida é uma só. É isso, né, gente? Tem gente que acredita que tem outras vidas, tem gente que não. Eu nunca senti uma dor de cabeça tão grande. Venha se deitar que eu te ajudo a se trocar. Ai. É, sério, eu não desse jeito com dor de cabeça e não vai chegar nele pra ela dar novela, viu? O que é isso? É uma cicatriz? Uma marca de nascença. Às vezes dói. Eu vou pegar umas compressas de água fria. Tenta descansar. Ai, meu Deus, não era melhor dar um remédio e mandar ela dormir e pronto, a vida empassada. Por que que rosa não quer sair da minha cabeça? Por que essa murcha? É amor, minha filha. Você beijou a mão dessa vida e depois mandou ele se afastar e você fica assim triste. O que que tá acontecendo com... Rávio. Eu preciso falar com aquela moça serena. Do jeito que a Cristina tá, ela já tá quase pegando a Serena pelos cabelos, viu? Porque tá com raiva. Ei, Trito. Posso falar com a menina? Pode. Se precisar de mim, é só chamar. Eita, você tem uma dor de cabeça e o jeito que tá, parece que sofreu um acidente grave. Quem é você? Vá até o quarto de Serena. Minha voz tá lá. Chegue perto e ouça o que falam. Esse é outro. No começo era tão bonzinho. Eu até gostava dele. Agora eu tô meio em raiva. Eu sou Serena. Serena. Há alguém aí dentro? Ah, mulher, não é assim não, né? Ela não vai, tipo, do nada lembrar. Ela vai vir na memória com o tempo. Alguém de quem você se lembre que seja diferente de você. Meu povo diz que o mundo é um lago escuro. Põe escuro nisso, meu filho. Aí tem tanta gente que não presta. Lá no fundo estão muitas vidas mergulhadas. As lembranças. A memória. Que memória? Memória que ela não tem, né? Porque tá vindo aos poucos. Eu acho até por isso que ela tá com toda a cabeça. Que lembranças você tem? Eu vejo uma rosa branca. Num lago azul. Mas agora o lago tá dentro de mim. Ela tá convivendo tanto, tipo, só voltando à realidade que... A rosa quer subir. E com a rosa vem um sentimento. Uma angústia. Minha cabeça dói. Tente se lembrar. É, gente. O foda dessa dor de cabeça dela é que, tipo, quando tá acontecendo uma coisa bem interessante, de nada, ai, minha cabeça, aí para. Mas... Escuto uma música. Melhor a gente conversar mais outro dia. Só mais uma pergunta. Você tem uma marca de nascença? É, gente. No começo eu não entendi porque ela nasceu com aquela mancha no peito. Agora eu sei que foi a marca do tiro. Como a senhora sabe? Tem uma aqui? Não. Ai, gente. Tipo, foi uma cena bem triste. Eu não queria que essa pessoa não arraste, porque a uma é muito linda, velho. Eu preciso pensar. Qualquer dia você precisa conversar com um amigo meu. Esse amigo aí é um senhorzinho que conhece sobre vidas passadas. Eu acho que é ele. Agora é melhor você descansar. Descansa, querida. Que bom que você está aqui. E a Serena riu como se estivesse entendendo, né? Tipo, oxe. Há algum tempo a convidei para jantar, mas minha irmã inventou um outro jantar. Então, gostaria de convidá-la para jantar hoje no clube. Olha o jeito dessa cobra cheia de dente. Ai, gente. Sério, não acredito que o Rafael vai fazer isso. Vai cair nas ideias daquele cara. Meu Deus, já não gostei dele agora. Então? Como estou? Está linda. Acho que nunca te vi tão linda. Ai, sério. Não gostei. Tipo, não vai implicando, né? Mas está muito vermelho. Meu Deus do céu. Está parecendo um farol. Aí, está vendo, Sério? Não pode nem reclamar porque você mandou ele esquecer você. Gente, para quê, hein? Eu já tenho medo escuro. Imagina com a vela. Por que ela assinou a luz? O reflexo da Serena no espelho é a Luna. Tanto que se ela mexer a mão, a Luna também mexe. Serena! Gente do céu. Não julgo Serena ter desmaiado, né? Porque eu já podia até enterrar, né? Calma, eu já tinha ido. Vem aqui. Vem agora aqui. Aconteceu. Coitada da Luna, gente. Ela está chorando no espelho porque o Rafael saiu com a Cristina. Que fome. O que foi que aconteceu, Serena? E aí? Será que ela vai contar? É que eu vi a moça no espelho. Eu acho que eu não conto não, não acredito. Porque senão eu vou chamar ela de doida. Porque eu acho que quase ninguém acredita em vidas passadas. Depois, com o tempo, que tem provas que ela é Luna, que começam a acreditar. Principalmente aquele médico. Se eu não me engano, eu estava assistindo aqui. Ele demorou um tempão. Tipo, eu vou ficar chamando o Rafael de doido. Porque o Rafael vai se internar e tal. Mas é isso, né, gente? Cristina, com o tempo, eu também acredito. É que a Serena é Luna. Enfim, todo mundo vai acreditando. Uma ravenha lá foi a primeira a acreditar. Tanto que levou o Rafael lá para um homem. Que no próximo capítulo vocês vão ver. Mas é isso, gente. Decepcionada com esse capítulo. Porque o Rafael foi sair com a Cristina. Aquele farão ambulante, né? Porque estava toda de vermelha. Só estava loiro de cabelo. O resto era vermelho. Mas é isso. Eu vou parar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, antes de mais nada, já sabem, né? Deixa o like. Seu like é muito importante no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. E até o próximo vídeo. Que eu tenho certeza que o Rafael não vai ficar com a Cristina, né? Pelo amor de Deus. Fui!